Olá pessoal, hoje eu trouxe uma tag pra vocês, é uma tag sobre batons criada pela Camila Coelho e a tag se chama Louca por Batons. Então vamos começar? Pergunta número 1. Quantos batons você tem na sua coleção? Eu não faço nenhuma coleção, não sou uma colecionadora de batons, mas eu tenho muitos e hoje eu contei, são 62, sem contar gloss e lipstain e esse tipo de produto. Só de batom mesmo são 62. Pergunta número 2. Com quantos anos você começou a usar? Gente, eu me lembro de eu usando batom com 5 anos de idade, tipo pegando batom da minha avó e tal, mas quando eu comecei realmente a usar batom, eu tinha 16 anos, foi 2007, 2008, por aí. E eu comecei, eu lembro em 2008, depois que eu fiz 17 anos, eu comecei a usar batom vermelho e naquela época ninguém usava batom vermelho, eu era tipo assim a única mesmo. E as pessoas se referiam a mim como, nossa, que foto estilosa e não sei o que, fora como se fosse estilo ter batom vermelho, sabe? E é engraçado como que popularizou, né, depois de uns tempos pra cá. Pergunta número 3. Um batom que você não vive sem? Bom, eu amo demais esse batom aqui da Kiko, que eu usei bastante esses dias, que é o 813, eu vou escrever o nome dele aqui. E é essa cor aqui, que é uma cor muito linda, muito usável, e combina com qualquer época do ano, eu achei ele muito, muito bonito. Ele não é tão arregalado, mas também não é tão apagado, eu não gosto de batom muito nude, porque eu acho que me deixa com cara de doente. Ok, pergunta número 4. Um batom para arrasar. Eu separei um batom e um lip stain, que eu adoro. Esse batom aqui é da Catrice, que é uma embalagem muito linda. E foi uma edição limitada, eu acho, ano passado, então de 2012. Ele é totalmente mate, eu acho que na MAC vocês vão achar uma cor parecida. Ele é muito, muito bonito. Ele, eu realmente me sinto super poderosa quando eu uso esse batom. E um outro batom, que é um lip stain, na verdade, é da Astor, que é uma marca alemã. É daqueles que passa em caneta, assim. E ele tem uma cor tão linda. Primeiro você passa a caneta, depois você passa o balm, que tem do outro lado. E ele é muito, muito maravilhoso. Eu adoro esse lip stain. Pergunta número 5. Qual foi o último batom que você comprou? Eu comprei dois batons e ganhei um praticamente na mesma semana, eu acho. Tem algum tempo já, eu parei de comprar batom por um tempo, assim, não tenho demais. Eu só tenho que usar eles primeiro. E são esses três, são esses três da mesma marca, que é a Artistry, que não é uma marca barata. Eles são mais caros do que os batons da MAC, mas eles são muito bons. E são essas cores. Essa aqui é maravilhosa. Nossa, ela é muito, muito linda mesmo. Bem escura. Tipo um vinho e tal. E tem essa daqui também, que eu comprei. E o outro que eu ganhei é, eu acho que é o meu preferido dos três, que é meio laranjinha. Eu já comentei, já comentei dele num vídeo. Pergunta número 6. Um batom que você arrependeu de ter comprado? Bom, eu comprei vários batons da Etude House, aquela marca coreana, uma época, que era uma edição limitada. E eles estavam fazendo uma coleção inteira com tom de laranja. Só que teve alguns desses batons que ficaram muito, muito amarelos pra mim. Minha pele, ela é um tom mais rosado. E acabou que não ficou bonito, sabe? Não combinou de jeito nenhum. Mas acabei que eu passei pra frente e tal. E eles vêm nessa embalagem aqui. Teve alguns que eu fiquei, que eram mais rosados. E eram todos nesse estilo de tom de cor, assim. Meio laranjado e tal. Eu acho muito lindo, mas os outros realmente não deram certo com a minha pele. Ficou muito esquisito. Pergunta número 7. O seu batom queridinho do momento? Tem dois. São os dois da Kiko. Eu sou apaixonada com os batons da Kiko. Acho que a textura deles é perfeita. Que é este que eu tinha mostrado antes, que é o 813. E o 815, que é o rosa que eu tô usando hoje. E ele é muito, muito lindo. Ele é maravilhoso. Combina com qualquer época do ano também. Gosto muito deles. Pergunta número 8. O seu batom mais caro e o mais barato? O mais barato, com certeza, são os da Essence. Que são muito, muito baratinhos. São coisa de 2 euros, 1,95, alguma coisa assim. E eles são muito bons. Eu tenho dois aqui. E este daqui deixa a boca tão linda, tão princesinha, assim. Acho muito bonitinho. E o roxinho, ele tem uns brilhos que na hora que o sol bate nele, assim, os raios do sol. Nossa, fica tão maravilhoso. Fica muito bonito mesmo. Eu amo. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ah, infelizmente, não tá com a luz o suficiente aqui pra mostrar o brilho dele. Mas, nesse tom aqui. Ele é muito lindo. E batom mais caro. Eu acho que são os da Artistry. Que eu não sei quanto que eles custam. Sei lá, uns 24 euros por aí. Eu acho. E este aqui da Lancome, que custou, acho que 27 euros. Que é aquele Rouge in Love. E ele é muito, muito lindo. Nossa, é uma das coisas mais bonitas que eu tenho. E ele fica parecendo bem, quase do lado, assim, na câmera. E pessoalmente também. Mas na pele ele fica bem mais rosa. É este daqui. Pergunta número 9. Um batom deserto do momento. Eu não tenho nenhum batom que eu tô querendo muito comprar. Eu tenho muita vontade de experimentar os batons da MAC. Que eu não conheço nenhum. Nunca comprei nenhum batom da MAC. E também tenho vontade de comprar um da Chanel. Que eu já ouvi falar que é muito bom. Que diz que a maquiagem da Chanel é a melhor que existe. Eu vi várias pessoas falando muito bem das maquiagens da Chanel. E eu nunca experimentei nada. Só perfume mesmo. Mas eu tenho muita vontade de experimentar MAC e Chanel. Pergunta número 11. Ah não. Pergunta número 10. Você gosta, ama ou é viciada por batons? Eu amo. Eu não acho que eu sou viciada, não. Nem por maquiagem, nem por batom e tal. Eu acho que eu amo muito. Mas eu não preciso passar batom todo dia, por exemplo. Pergunta número 11. Mande um beijo para uma pessoa especial e diga qual batom combina ou que te faça lembrar dela. Vou mandar um beijo para minha tia Nádia. E tem dois batons que eu acho que são assim, que são a cara da Nádia. Eu sou apaixonada pelos batons da Nádia. Eu acho que eles são muito cremosos. É o tipo de textura que me agrada mais. E essas duas cores, a Perfect e a Thalia, eu acho que são a cara da Nádia. Essa aqui é a Perfect. É uma cor bem neutra, assim, muito bonita. E a Thalia é essa aqui. Um pouquinho mais rosada, eu acho. E são assim, a cara da Nádia. E Nádia, super beijo para você, tá? Bom, gente, essa é a Tega. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.